O aquecedor solar Heliopool possui pigmentação exclusiva que garante a máxima absorção de energia e é feito em material ultra resistente e flexível, o EPDM. Essas características garantem que o coletor Heliopool não sofra danos mesmo em regiões frias onde age o risco de congelamento da água. 100% dos coletores Heliopool são testados desde a matéria-prima até o produto acabado, o que garante qualidade e eficiência durante toda a sua vida útil.